e fala galera tudo beleza sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui glatini e hoje eu trago para vocês esse aplicativo aqui o google que tá muito bem avaliado ele faz você consegue ganhar no paypal certo tem transferência do paypal a partir de 10 dólares e tá muito fácil de ganhar então se você curte esse tipo de aplicativo aí tá a fim de ganhar 10 dólares rapidinho essa é a oportunidade eu vou passar aqui tudinho para vocês tá fácil viu e bora lá tem muita conversa vocês vão baixar esse aplicativo vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar também a minha referência o meu código de convidado para você colocar aí no seu aplicativo quando você baixar certo você não é obrigado a botar meu código mas se colocar lhe agradeço muito colocando o código de convidado você já ganha dois mil pontos ali duas mil moedas certo e para que servem essas moedas essas moedas vocês servem aqui para vocês participarem da loteria da supercopa superloto tem várias opções aqui que vocês ganham dinheiro e como vocês vão ganhar né mais pontos que correspondem dinheiro vocês vão ter que gastar as moedas certo então é muito útil vocês terem moedas bom como é que você vai entrar aí ó primeiro você vai fazer o seu cadastro certo aí na na google e ele vai colocar para vocês na primeira tela que eu já fiz o meu cadastro aqui não vai aparecer mas ele vai pedir para você se cadastrar pelo telefone ou pelo facebook ou por e-mail aconselho vocês a cadastrar pelo facebook que é mais rápido já autoriza na hora é melhor do que por celular você fica esperando receber mensagem depois mensagem não chega e fica aquele negócio bem chato você pode mudar de número também aí perdeu o seu ponto a sua pontuação tá então você vai fazer seu cadastro você vai entrar já vai estar logado e para você logar assim que você logar você já ganha de cara um dólar tem noção disso um dólar seja ganha de cara um dólar facinho sem fazer nada e colocando o código que eu já lhe falei vou lhe mostrar aqui você vai colocar no código de convidado você vai colocar já e vai ganhar dois mil pontos certo então é muito bom aqui na sua foto como eu estou mostrando aqui para vocês é bom você já verificarem a conta de paypal já coloque um endereço de e-mail que está cadastrado no paypal para eles verificar e confirmarem e também o seu e-mail e-mail que você usa por que você vai fazer isso porque também é mais uma forma de você ganhar dinheiro aqui eu fiz a verificação do paypal você já ganha dez centavos de dólar dez cento e na verificação do e-mail você ganha mais cinquenta cento acho que foi isso mesmo e aí eu fiquei com esse saldo de um e sessenta e já ganhei mais cinco centavos de outra atividade então vocês têm que estar sempre ligados e não se esqueçam de fazer isso aqui porque já ajuda bastante já sai de um para um e sessenta já é um avanço muito grande para você sacar dez rapidinho você já está chegando né então aqui você tem a valet né e aqui eles explicam tudinho eu já tenho 165 e vem explicado ó todos os seus ganhos certo vem apresentado ó um dólar só de ter aderido à promoção depois foi esse aqui dos dez centavos eu disse a vocês que foi da confirmação do paypal cinquenta centavos confirmação de e-mail e cinco centavos de tarefas aí que eu andei fazendo e deu tudo certinho certo então vocês têm tudo aqui certinho seu histórico de conta ó os códigos promocionais você foi ganhando os pontos já perdi ponto já fiz ali já participei do torneio e também já fiquei sem moeda e agora já recuperei de novo então é assim mesmo não precisam ficar preocupados certo não tem problema algum o importante é a gente testar e ganhar e sacar mais interessante então aqui ó já tá meu presentinho ali ó se vocês forem ver já vou abrir aqui com vocês ainda não tinha aberto eu ganhei 1500 coen certo beleza já vai juntar ali daqui a 19 minutos eu vou ganhar outro presente aqui do aplicativo não sei será não sei se são moedas se pode ser alguns centavos vamos ver então como fica aqui embaixo só você vai ver seus convites né então você vai colocar aí esse meu código de convidado e depois você pode passar para os seus amigos o seu código sem problema algum certo mas aí eu peço só você me dá uma ajudinha colocar meu código e depois a gente vai transferindo aí os seus códigos também para todo mundo que entrar aqui você pode colocar aí nos comentários o seu código e a gente vai formando essa corrente do bem todo mundo se ajudando certo o que acontece quando o seu amigo entra aqui em você no google você vai ganhar né 50 centavos de dólares o primeiro convidado né agora é importante que os seus convidados eles fiquem logados por ter as regras né você não vai ganhar só porque a pessoa entrou ela tem que ficar logada por sete dias tá bom tem umas regras bem específicas tem que ficar aí logado por sete dias tá e o que que acontece você ficar logado sete dias pô sete dias você vai ganhando um monte de coisa aqui tem um monte de premiação talvez vai aparecer aqui nos eventos não os eventos aqui ó então pra você baixar aplicativos pra mim não servem eu não quis não baixei ok você tem aqui as missões missões ok e aqui você vai ver então como eu tava falando pra vocês a importância de se manter logado aqui o primeiro login eu já fui já recebi que foi correspondente a um dólar né que é o primeiro login que você faz você já ganha de cara um dólar né aí no segundo dia você ganha 3 mil pontos no terceiro dia 10 centavos no quarto dia 4 mil pontos no quinto dia 30 centavos no sexto dia 5 mil pontos e no sétimo dia 50 centavos então ó é muito bom né você vai ganhar 1 e 90 aí de graça só por lugar durante sete dias então é importante que você faça o seu login e também que o seu amigo faça o login dele tá então é ótimo e aqui as outras tarefas aqui eu vou mostrar pra vocês algumas eu estou perto de completar né e outras eu já completei esse aqui ó você fica a primeira vez 20 minutos você ganha 2 mil moedas né e uma força mais um já fiz agora a próxima ação de 40 minutos né então você tem a questão do social media né se você aderir a questão da mídia social e aí tem as tarefas específicas você jogar um outro jogo aí você ganha mais 5 centavos né vezes 20 vezes 10 aí vai ganhar 10 mil pontos então tudo depende do quanto você fez ó esses aqui eu já estou 6,50 6,10 6,20 então isso tudo você vai observando eles vão juntando e vão colocando né jogar os jogos sem jogos aí você vai ganhar 20 centavos entendeu então todas as atividades que você realizar aqui dentro elas são contabilizadas e se transformam ou em moedas para você poder jogar mais ou em dinheiro ou em dinheiro em moedas né então tudo aqui você ganha aqui ó eu já recolhi ó moedas 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 já tô aqui já tô aqui tá vendo pra vocês verem esse aqui foi de 5 centavos que eu fiz o jogo da supercopa né o jogo da supercopa é o primeiro ali é uma copa virtual aqui supercup copa virtual você vai apostar suas fichas suas moedas e determinados é você vai jogar não são os jogadores não vai apostar suas fichas nos times né da euro cup e aí vocês vão ver conforme eles forem ganhando você vai ganhando moedas se eles perderem você perde as suas moedas apostadas e aí você tem que fazer mais moedas ou comprar moedas para continuar o jogo a sua aposta ou seja é um aplicativo de apostas né então você tem a aposta da loteria essa aqui é a primeira que ele lhe dá mas para você fazer outro número você já gasta dois duas mil moedas certo mas paga certinho né você tem esse aqui dos números que você vai marcar três números e eles vão sair como se fosse na loto né tem a super loto também que vocês é a loteria esses vão marcar os números e vocês podem ganhar até 5 milhões de pontos de moedas o superbol e esse do score games que fica aqui ao vivo uma live de futebol né que fica rolando aqui ó e você vai fazer suas apostas e você pode ganhar ou perder certo os outros tem aqui more games que são jogos para você baixar via aplicativo no seu celular e você assim pode ganhar mas de outra forma não compete para aqui ó tá então não nem baixa isso aí que não vai trazer nenhuma ajuda para você e aqui tem um ranking né do pessoal que está jogando e aí vamos ver se vai abrir bom minha conexão aqui falhou mas sempre aparece o ranking aqui com os nomes e como é que o pessoal tá como é que tá de dinheiro que tá no ranking ganhando mais que tá ganhando mais ponto então fica tudo aqui bem exposto para todo mundo ver né previamente aqui também ganhou antes quem ganhou depois bom então é basicamente isso pessoal espero que vocês tenham gostado esse vídeo ajude vocês aí a ganhar né dinheiro ajude os amigos de vocês também já compartilha aí no grupo do WhatsApp para o pessoal poder ganhar também fazer sua conta abrir a conta do PayPal também vou deixar aqui um link para vocês abrirem quem não tem tá e é só seguir as regras é super tranquilo é fácil de você fazer esses 10 dólares rápido fácil fácil viu e os pagamentos quem tá recebendo já disse que é é algo em torno de 3 a 4 dias úteis ok então muito obrigada por você ter assistido esse vídeo não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal não esqueça também de ativar o sininho de notificação porque assim todo vídeo novo que eu postar você já recebe o aviso pelo YouTube beijão e até a próxima valeu e aí